Galera, o chão já tá aí, chegando na isca pet. Ó a abelhinha macho, tudo grudado na folha, esperando a princesa chegar. Elas já fizeram a entradinha aí, Daniela, de cera? Sim, ela já fez a entrada delas, elas ainda entrando, muito lindo. A abelha já tá aí, sem ferrão, nativa do Brasil. Galera, não esquece de se inscrever no canal, dar joinha, compartilhar com seus amigos. Ainda tem muita abelha voando. Tem mesmo, Daniela. Será que elas vão entrar todas na isca pet? É muita abelha. Galera, tô muito feliz, capturamos a abelha já tá aí. Assista o vídeo, até no final, vou mostrar pra você mais captura. Olha aí, pessoal. Outra já tá aí na outra garrafa pet. Mais um captura até fez um biquinho de entrada. Já tá aí na outra garrafa pet. Já tá aí, tô muito feliz. Três captura aí. Agora tem que esperar 45 dias ou 60 dias pra transferir pra caixa ímpar. Olha aí pessoal, outro captura já tá aí e tá fazendo a entradinha delas. Tchau!